Fala que é fã do Fúria da Noite, mas não tem uma camiseta do canal? Aí não, né? Garanta ainda hoje a sua! Link na descrição! A série Os Nove Reinos teve sua última temporada lançada no ano passado. Ela conta com um total de 8 temporadas e 52 episódios. Desde o surgimento dela, a gente acompanhou a história do Tom e toda a sua jornada pelo mundo oculto junto com o trovão. Isso é incrível! Mesmo que não chegue nem perto da qualidade e da importância da história principal, os Nove Reinos cumpriam muito bem o seu papel como um spin-off da saga, trazendo novas espécies que eu achei bem interessante. Dentre eles, alguns alfas, que fizeram a diferença na história e merecem o nosso reconhecimento. Por isso hoje eu separei aqui os poderosos e lendários dragões alfas da série Os Nove Reinos. Afinal, tem vários e hoje eu separei 5 deles aqui pra vocês. Então continue comigo e vamos nessa! Pessoal, lembrando que na série o conceito de alfa não fica muito explícito, por isso eu usei alguns parâmetros e fatores pra conseguir diferenciar. Como por exemplo o tamanho, que não é o mais correto, o fato dele controlar algum bando ou a própria imponência dele na história. Até porque existem diversas formas de identificar se um dragão é um alfa ou não. Mas sem ficar enrolando, vamos começar! O primeiro da lista é o misterioso Uyuei Asa de Titã. O nome da espécie é Distorcedor de Névoa, mas vamos chamar de Uyuei Titã. Bom, ele é um poderoso alfa de bando que pertence à classe Maré. Além de ser muito raro, é o líder da sua própria espécie. Um grande rei dragão! Um tipo de guardião que protege e até mesmo cura os indivíduos. Ele apareceu no terceiro episódio da quarta temporada. E de acordo com o manual, morava em uma montanha de gelo e era uma criatura perigosa. Um detalhe bem curioso é em relação à coloração, que lembra o símbolo Ying Yang. Uma clara referência até porque esse dragão possui duas cabeças. Então simboliza a dualidade, o positivo e o negativo, enfim. No final a gente viu que o Titã só queria ajudar e mostrou seu indivíduo muito respeitado. Não é à toa que provavelmente é o único da espécie e teve uma grande importância na história. O próximo é o famoso Estripador de Falhas, ou como foi chamado na série o Dragão Escavador. Ele, como todos devem saber, foi o grande vilão da primeira temporada. E apareceu de fato no último episódio. Ele mostrou ser muito perigoso, ainda mais quando destruiu o subsolo. Afinal, o Excavador ganhou esse nome exatamente por isso, fazendo parte da classe rocha. Embora na série nunca tenha sido confirmado se ele é um alfa, é de se esperar que ele de fato seja. Até por conta do tamanho, por ser temido pelas espécies. Pelo menos no universo dos jogos ele foi tratado como um alfa e por isso eu decidi colocar no vídeo. Bom, o Excavador é muito poderoso e continua aparecendo ao longo da série. Mas deixou de ser um vilão, ajudando e muito nas principais batalhas da história. O terceiro da lista é o grandioso Tocha do Céu, ou Dragão Tostador. Na minha opinião ele é o melhor de toda a série, tanto pelo visual quanto pelos poderes. Ainda mais porque ele solta uma rajada de fogo que se divide em quatro partes. Não é à toa que se tornou um dos principais representantes da classe brasa dentro da série. Simplesmente surreal. É essa não! Vai, vai, vai! Ele foi o principal vilão da temporada 3 e apareceu pela primeira vez no quinto episódio. O Tostador possui uma coloração branca e isso destaca ele do seu bando, que é formado por um grande grupo de lança-chamas. Como foi mostrado, ele naturalmente fazia parte do Reino do Fogo, porém começou a invadir outros reinos para aumentar seu território. Mas foi parado pelo Tom com a ajuda do Excavador e algumas espécies. No entanto, ele continua aparecendo ao decorrer da história. E no final foi um grande aliado dos Cavaleiros na batalha final. O Tostador, como eu disse, é um grande alfa de bando, além de ser um dos mais fortes de toda a série. Antes de continuar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Seguindo com o próximo, temos o lendário Yormungandhi. Recentemente eu fiz um vídeo sobre ele e muita gente gosta desse dragão. Aliás, ele foi considerado a serpente Leviathan. E pode ser considerado também a espécie mais forte da nova geração, podendo derrotar até mesmo diversos dragões originais. Ele apareceu pela primeira vez no último episódio da temporada 7. E foi liberto meio que por engano, após ter ficado mais de mil anos preso. Quem acompanhou a história sabe que ele foi aprisionado pelo próprio Soluço. Bom, no mais o Yormungandhi é um dragão da classe Mistéria e tem um corpo semelhante a de uma serpente. E inclusive em relação ao tamanho, ele é o maior dragão que apareceu na série. E não é por menos onde foi também o indivíduo mais perigoso e destrutivo que já passou pelos Nove Reinos. Embora não tenha controle direto sob nenhuma espécie, ele acaba controlando através do medo, se tornando temido e respeitado pelos dragões. No final ele foi derrotado com muita esforça e ajuda, além de ter devastado a Icares quase por completo. Chegando no penúltimo, vamos falar um pouco sobre o Luz da Noite Ancião. Também conhecido como Elder, o Luz da Noite mais antigo, que é também o atual alfa da espécie. Ou pelo menos era, né? Ai que maldade, cara! Bom, o Ancião era praticamente o líder do bando, no caso a família do Trovão. E isso fica ainda mais notório quando tem o reencontro e todos se curvam diante dele. No quinto episódio da temporada 4. Como todos devem saber, a espécie pertence à classe ataque. Na história, o Ancião, por algum motivo, herdou o modo alfa do Banguela. Aliás, eu acredito que esse modo tenha sido passado pra algum filhote, né? Até chegar nele. Revelando que sim, o Ancião era o rei dos dragões. Mesmo que isso não tenha ficado muito claro na série. Porém, um indício é que a família do Trovão já morava no reino dos reis. E antes de partir, o Ancião literalmente transferiu sua energia para o Trovão. Passando pra ele o modo alfa e também o cargo de rei. Sendo assim, chegamos no Trovão. Até porque não tem como deixar ele de fora. Bom, como eu tava falando, o Trovão se tornou o novo rei. Na batalha final, junto com seus aliados, derrotou Yormungand. Ao longo da série, ele evoluiu em muito e foi ganhando respeito das espécies. Por isso, o Ancião passou o seu posto pra ele. Pra mim, foi uma cena muito emocionante e foi bem legal ver essa ascensão. Querendo ou não, ele salvou o mundo oculto e além de se tornar um alfa, se tornou também o grande rei. Assim como Banguela, que ao invés de nascer um alfa, se tornou um ao decorrer da história. Por aqui eu fecho a nossa lista. E espero que tenham gostado desses alfas que apareceram hoje. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por chegarem até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.